Geminas TV Online, oferecimento. O valor de uma descoberta não tem preço. Colégio Dom Inácio, a gente sabe o que faz. Pop alçados, preço baixo, é aqui na Pop. Rasteirinhas a partir de R$19,90. Calçados infantis a partir de R$19,90. Na tarde desta sexta-feira, 26 de dezembro, chegaram à cidade as viaturas que serão utilizadas pelo pelotão de corpo de bombeiros. Uma realidade esperada há anos em Guaxupé e região. Na manhã da próxima segunda-feira, 26 de dezembro, haverá uma solenidade onde estarão presentes todo o grupamento, cerca de 27 homens e autoridades da cidade. Depois das 12 horas, a população já poderá contar com os trabalhos realizados pelo pelotão. A princípio, será disponibilizado o número 193 para emergências e será divulgado, posteriormente, um outro telefone à comunidade. O atendimento das viaturas serão nas cidades de Guaxupé, Guaranésia, Muzambinho, Arceburgo, Juruáia, São Pedro da União, Nova Resende e Montebello. A base será a princípio no aeroporto de Guaxupé e futuramente no bairro Nossa Senhora das Dores. Sim, nós estamos vindo com efetivo para fazer qualquer tipo de serviço que o bombeiro possa prestar. Os equipamentos já estão sendo descarregados, a gente está arrumando os nossos materiais e a população de Guaxupé e região vai ter todo o tipo de serviço que o bombeiro presta. Quantas viaturas foram disponibilizadas para Guaxupé? Nesse primeiro momento foram disponibilizadas cinco viaturas. São viaturas usadas, mas que estão em boas condições de uso. São viaturas que estão em atendimento. Vai prestar um serviço digno para a população de Guaxupé e região. O bombeiro atua também na parte de acidentes de trânsito, emergências, urgências e emergências em casa, as rodovias e ruas. E também presta o serviço de afogamento, às vezes corte de árvore de um local que está em risco. O serviço preventivo ainda vai ser feito só a partir do meio do ano, do meio do ano de 2015. E todas as atividades de salvamento, incêndio e resgate o bombeiro vai estar fazendo. Somente aqueles casos em que a pessoa só precisa de remoção, a prefeitura vai continuar fazendo. E a parte de prevenção e vistorias e liberação de alvaraz vai ser feita a partir do momento em que o bombeiro mudar para a sede definitiva no bairro Nossa Senhora das Dores. A instalação do telefone 93 está acontecendo nesse momento. A gente espera que até segunda-feira esteja tudo dentro da normalidade. E caso não há o funcionamento do 93 ainda, na segunda-feira, o pessoal pode estar ligando no 190, que é a Polícia Militar, que eles estarão repassando para nós nessa primeira fase de implantação. Geminas TV Online. Oferecimento. O valor de uma descoberta não tem preço. Colégio Dom Inácio. A gente sabe o que faz. Pop Alçados. Preço baixo é aqui na Pop. Rasteirinhas a partir de R$19,90. Calçados Infantins a partir de R$19,90. E aí